Onde vai? 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 Vai, 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 vai! Toccolma adesso! Mentre non penso che venga l'iguale carro Onde vai via? Toccolma In47 Toccolma Onde muda Ei! Estou alçando de graça a espalha, que se fila lá também. Certo. E ora? Pá! Estamos rompendo os coelhones a todos. Ei, sali sul manciapiede. Se o que os arugamam, dico eu sei que você tivesse deseado. Se os garagir estavam corretendo, eles começavam a sonar. Aqui, tem menos confusões. É ótimo Ou talvez a zona turística Uh, olha o cabelo Olha Ah, eu acho que devemos dar um café Ok, devemos descendere qua É ótimo E aí vai lá o castelo Bem Ah, se vai bem Pedalando, pedalando É, é o municipio? Sim O que é que está? Sim O que é? O que é? O que é? Depende da habitura Fino a Olanda Fino a Olanda É fantasia, é me troppo bello Quanto é o tempo? Ecco, que agora estamos girando La bici é espetacolare Con ele era un fantasma Eh, vabbè E non se si gira bello, é tutta la piazza Viva 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 Avila Viva Vê no